Música Universidade Tolo e a Camboja atribui título doutoramento honorário para o Presidente da República. Presidente da República José Ramos Horta, quinta semana, o título doutoramento honorário para a Universidade Tolo e a Camboja no reconhecimento da capacidade na contribuição da comunidade no mundo e a área de gestão conflito liderança no selotão. Universidade Tolo e a Macaneção, Beltei Internacional University, University of Camboja, no Paragon Internacional University. Do chefe Estado, título doutoramento honorário para o fortalecimento da relação entre a Universidade Tolo e a personalidade Tolo e a instituição superior Tolo e a Camboja. Tudo, né, que ser minha ambição boa, educa, forma, ser minha jovem, ser minha líder, ser meu futuro. E, claro, servou a doutoramento honoris causa da AAU e, em nosso reconhecimento, a minha contribuição via áreas UEM, relações internacionais, liderança, gestão conflito, do atoramento honoris causa da AAU e, em nosso reconhecimento da AAU e, em nosso reconhecimento, a minha contribuição via a comunidade, via a nação, via o mundo, e, em nossa qualifica a qualificação e a nossa alunos honoris causa da AAU e a universidade, na universidade quase todo o mundo, alôo, educa, e liu para saber a metade em relação entre a universidade, E a cerimônia neve participa com o Universitário Rio de Janeiro, Presidente da República, foca na experiência Timor-Leste, Indonésia no Camboja e a contexto Reconciliação. Participa e a cerimônia atribuição título doutoramento honorário para o Presidente da República, Ministro de Educação e Juventude no Desporto Camboja, membro do Governo Camboja, no Delegação Russi Timor-Leste. Equipe Cobertura, GMN.